Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Posso fazer a oração? Posso fazer o salé de bermuda? Roupa de banho? De shortzinho? Aquele shortzinho da Seleção Brasileira da década de 80? O pessoal da Antigua está rindo. Cheiro, posso fazer uma oração? Um shortzinho da Seleção Brasileira da década de 80? Ou de bermudinha? Ou vou para a praia, posso... Bom, roupa de banho, primeiro. Primeiro, eu vou dizer que não, mas antes de dizer que não pode, eu vou explicar, ok? Primeiro, uma das... Por quê? Porque uma das condições, uma das condições da oração, para a validade, para a validez da oração, é o homem, ou a mulher, cobrir o corpo. O homem, para a sua oração ser válida, o homem tem que cobrir todo o corpo, no mínimo, entre o umbigo e os joelhos. Não quer dizer que você vai pegar uma toalha, tá em casa, saiu do chuveiro, ó, tô com preguiça, vou botar roupa, vou botar uma toalha enrolada e vou rezar. Não é assim. A mulher, ela cobre todo o corpo, exceto o rosto, as mãos, e a opinião de alguns sábios, os pés. Então, ela pode mostrar o rosto, as mãos, os pés, cobre o cabelo, cobre tudo na oração. O homem, por que que isso é permitido? Por que que deve ser assim? Primeira coisa, irmãos, saiba que a palavra obrigação, parece que isto vem um dever de fora para dentro. A palavra, eu sou obrigado a rezar. Quero aí, você reza porque acredita que Deus disse que você deve rezar. TV Islâmica Brasil